Agora a gente vai atualizar o estado de saúde da menina de 9 anos que caiu do terceiro andar de um prédio, mas foi amparada por uma vizinha. Esse caso foi no bairro dos Novais. A criança é autista e teria se assustado com um barulho. A cena impressionante foi captada pelas câmeras de segurança do condomínio. A criança está pendurada no terceiro andar com o corpo para fora da janela. Um homem passa correndo e entra no prédio. A vizinha, que está lá embaixo e sentada, se levanta e corre em direção ao local. Ela abre os braços embaixo de onde a criança está. A menina despenca e é amortecida pela mulher. A criança foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. No hospital, a criança, que caiu de uma altura de cerca de 8 metros, recebeu atendimento médico de emergência e segue em observação. De acordo com o boletim médico da unidade hospitalar, o quadro clínico é considerado estável. A altura de uma queda do terceiro andar corresponde a aproximadamente 8 metros. É uma queda que pode ser fatal, sim. E um ambiente em que ela se encontrava, um solo rígido, naturalmente teria sido muito, muito mais grave caso não tivesse a mão dessa pessoa, desse anjo, podemos dizer assim, que acorreu ao local e conseguiu ainda amortecer essa queda. A menina tem transtorno do espectro autista e, segundo o relato de testemunhas, teria ficado agitada com o barulho externo. A vizinha que salvou a criança tinha passado por uma cirurgia recentemente. Essa era a primeira vez que ela tinha saído do apartamento. Pelo que eu sei, que ela se assustou e tentou sair, né? Ela é autista e eu estava lá embaixo sentada. Quando eu vi o síndico, passou muito rápido, me chamou a atenção e fui aí quando aquilo veio na minha cabeça, olha pra cima. Quando eu olhei, ela estava 100% o corpo fora da residência e eu levantei então sem pensar, só fui. E quando eu dei dois passos e meio, quando eu disse segura, ela soltou uma mão e logo soltou a outra. E o impacto foi 100% em cima de mim, porém ela ainda girou, chegou a cair ao solo, mas eu pensei que não foi mais grave. Graças a Deus eu estava ali pra ajudar, né? Fazer o bem sem olhar quem. Foi um anjo realmente. E olha, a previsão é que a menina deixe o hospital amanhã. Coisa boa, né?